Agora, o Palmeiras empatou com o Grêmio lá em Caxias do Sul, tá? É um resultado ruim? Não. Mas o Palmeiras, pro que o Palmeiras jogou, e eu acompanhei o jogo, né, Lívia Weber, torcendo pro seu Grêmio, minha esposa. Cara, o segundo tempo, parecia que o Grêmio era um time pequeno. Era o Palmeiras em cima o tempo inteiro. Você só via a bola no pé do Palmeiras, o Grêmio chutava pra frente, o Palmeiras recuperava a bola. E tem que falar do Estevão. De novo, eu digo. E você sabe, eu falei lá no começo. Eu falei, esse moleque me impressiona mais que o Hendrik. E, me desculpem, pelo jeito, é claro, o clube pro qual cada um vai, diz muito. Mas eu acho que o Estevão vai ser muito mais jogador do que o Hendrik. Cara, é inacreditável. Toda a bola do Palmeiras passa pelo pé do moleque. A bola que ele deu pro Mike, pro primeiro gol do Palmeiras, do Flaco Lopes, é bola de craque. Que ele tá indo pra um lado e joga a bola balão pro outro, pro Mike. Mais um golaço do Estevão. E como esse moleque chama responsabilidade. Já tá aí acertado com o Chelsea. Acho até que pode se destacar menos que o Hendrik, porque o Hendrik vai pro Real Madrid. Mas eu acho o Estevão melhor que o Hendrik. O Estevão me impressiona muito mais do que o Hendrik. E aí a pergunta que eu faço pra você, Vamp, também pro Mauro, pro Flávio. Eu dizia que eu comparo o futebol desse moleque no começo ao do Neymar no começo. Eu continuo comparando. Eu acho brincadeira o que joga o Estevão. É mais um jogo desse moleque pra provar que ele tem muita personalidade além de talento, Vamp. Porque era 2x0 pro rival. Ele chamou a responsabilidade e ele decidiu o jogo. E quando ele saiu, o Palmeiras não criou mais nada. É impressionante. Quando ele foi substituído, que ele devia estar morto, o Palmeiras não criou mais. Ficou lá no ataque, mas muito escanteio, escanteio, escanteio. E nada de uma jogada de mais criatividade. Eu tava vendo, eu assisti o primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo do Palmeiras eu tava fazendo o jogo do Corinthians. Já no primeiro tempo ele tava indo pra cima, ele fez uma jogada. Ele tinha uma pedida que era o Messi, o Messi Preto, né? Ele fez uma jogada igual o Messi, de bando todo mundo e dando caneta e indo. O moleque é leve. O que era o Messinho? O Messinho é ele. Ele era o Messinho. O Messinho é ele. E aí, pô, parecia que o Grêmio tava 2x0, tudo tranquilo. Que o Palmeiras ia perder o jogo. Aí, acompanhando depois, né? Os noticiários falaram que o Renato mexeu mal. A torcida chamou Renato de burro. Gritou porque ele tirou, acho que ele foi o cristal dos caras que davam mais qualidade. E o Palmeiras foi pra cima e conseguiu o empate. E o Esteban faz aquele golaço, né? Agora, se você falar assim, tá à frente do Ender aqui. Vai ser mais do Ender aqui, é tudo interrogação, cara. Lá na frente a gente não sabe. Já vai pro Chelsea, é novo. Mas o que te impressiona mais no começo de carreira no profissional? Ah, o Ender aqui. Ainda o Ender. Pra mim, me impressiona muito mais o Esteban. O Ender aqui no atapamento tá na frente. Na base, tudo. Quando surge. Não, não, não. Tô falando do profissional. O Ender aqui quando surge no profissional. Na base, eu não sei. Eu não vi o Esteban na base. A gente viu o Ender que, pra mim, tá na frente. Pra mim, eu me impressiona muito mais o Esteban. No profissional. E também não sei como vai ser na Europa, porque ele vai pra um time muito pior que o Real Madrid. Mauro, já dá pra chamar o Esteban de craque? Com 17 anos? Eu acho que você tem muita pressa pras coisas, sabe? Eu tenho 17 anos. Cara, mas eu acho esse moleque muito foda. Eu sou apressado mesmo. Mas eu acho esse moleque muito foda. Eu vendo esse moleque jogar. Eu não gosto de ficar exagerando muito, não. Porque você vai criando uma expectativa muito grande em cima do garoto. Deixa o garoto seguir o ciclo antonal dele. Ele é muito talentoso. Ontem fez um belo gol. Salva o Palmeiras, né? Não, e a jogada do primeiro também. Que foi um bolão dele pro Mike. Ele deixa... Você foi comparando. Ah, quem é melhor? Aí tudo. Quem vai ser mais? O tempo vai dizer. Eu não tenho nenhuma pressa a saber. O que eu falo sempre? Se eu vou ao cinema, eu não quero saber o final do filme antes de entrar. Eu quero ver o final do filme. Aí vai ter alguém como pilhado pra falar pra você na fila. O final é esse, hein? Não, eu não quero saber. O final é esse, hein? O texto do filme... Você falou do filme, hein? O futuro a gente vai saber se o Esteban... Mas então, sem dúvida, o futuro. Quem que te impressionou mais no começo? No começo? No profissional. Eu acho mais o Hendrik. Ele foi o protagonista de um título brasileiro, né? Ele carregou o Palmeiras ao título. Isso aí é algo bem grande, né? Pro garoto da idade dele. Esteban tá caminhando aí na direção dele. Vamos ver até onde que ele vai. E pode ser que daqui a alguns anos, quando amadurecerem como jogadores, um pode ficar num nível mais alto do que o outro. Aí é muito difícil prever. Depender de uma série de fatores. E o fato de ir pro Real Madrid também não garante nada. Ele pode não se firmar lá e não jogar. O Henrik, como é? Vai ficar, mas se não der certo, o outro pode chegar no clube dele lá e... O Chelsea hoje é um clube que investe muito em jogadores jovens, né? Média de idade baixíssima. Então, há uma certa boa vontade pra jogadores jovens. Então, isso aí não vai ser problema pro Esteban, creio eu. E o Henrik, ele vai jogar num clube que... Tá por cima. É o campeão europeu, campeão espanhol. Que tem várias estrelas, né? Então, vai ter que cavar um espaço pra ele ali. Acho que ele tem potencial pra isso, mas... Tudo a seu tempo, né? Flávio Prado, sobre o Esteban. O... Pra mim, o Esteban me impressiona mais que ele tem que bola, bola. Me impressiona muito. É impressionante. Eu fui até no estádio, no jogo contra o Red Bull Bragantino. Cara, toda bola do Palmeiras é nele. Passa por ele. E ele não foge e ele vai pra dentro e ele acerta. É, eles são jogadores de estilos diferentes. O Henrik é um jogador mais de força, de explosão. O Esteban é um jogador mais hábil, né? Mas essa coisa, assim, de projeção é complicada mesmo. O Henrik, ele já tá aí, né? Já é uma realidade. Já fez, já deu títulos pro Palmeiras. E o Esteban tá começando de uma maneira extraordinária. Acho muito precipitado fazer algum tipo de comparação com o Neymar. Então, acho que... Mas ele tem um futuro muito bom. Ele é mais hábil que o Henrik, ele é. Agora, o Henrik... Mais força, o Henrik. Mais velocidade. Bate bem, melhor na bola. É. Eu acho que os dois vão evoluir muito. Bate melhor na bola, mais ou menos, hein? Só ontem eu ouvi dois chutes do Esteban, um deles o gol. Não sei não, hein? Bater na bola, o Esteban também bate muito bem. Força física, o Henrik tem mais. Mas eu acho o Esteban quase que completo. Porra, eu acho que o Esteban vai ser um cracaço, cracaço. Muito bom jogador, sim. Ele tem tudo pra ter um futuro bacana. Ele tem muita personalidade. Ele chama o jogo toda hora. Ele também. Então, mas aí tem a ver o que vocês falaram aí de time, né? Que vai jogar, dependendo do cara, vai cair. Porque quando chegar na Europa, zera tudo. Começa tudo do zero. E aí vamos ver como é que o Henrik vai se comportar no Real Madrid, como é que ele vai se comportar no Chelsea. E aí a gente vai poder tomar noção melhor. Aí sim você vai sentir se o cara tem pegada ou se não tem pegada. É outro mundo. Pode ter certeza. Quando o cara chega na Europa, é que nem ele zera. Sabe, tá com o cronômetro de futebol, zera. Começa tudo do zero. E aí nós vamos sentir oportunidade, condição, time que tá jogando, pra ver se o cara segura a bronca. Vai ter adversidade. Como é que eles vão se desenvolver. Mas são dois jogadores importantíssimos que já deram muita grana pro time do Palmeiras. Daqui a pouco eu tô indo pro Pânico. Eu vou e volto. Vou e volto. Vou lá pro Pânico. Volto. Olha meus amigos ali pra ver o Pânico. Já tá liberado. Levo. Claro que eu levo. Os caras são do Agro. São nada. Ali é o teu cascalho, né? É onde nós recebemos. Agora, Mauro César Pereira. Antes de eu ir pro Pânico, eu queria te perguntar sobre esse desabafo do Abel Ferreira defendendo o Renato Gaúcho. E ainda teve a declaração do Renato. Eu não sei se a gente pegou, Kaique. O Renato Gaúcho. Ah, temos aqui. Eu quero escutar a declaração do Renato Gaúcho, a declaração do Abel Ferreira defendendo, e depois eu quero saber se eles têm razão na sua opinião, Mauro César Pereira. Vamos ouvir primeiro o Renato e depois o Abel Ferreira. Muita gente achava que o Grêmio iria vencer a partida. Futebol assim mesmo. O garoto acertou um chute lá de fora da área, na gaveta, logo depois do primeiro gol. Então o torcedor fica chateado por isso, porque contava com a vitória. Eu mesmo nunca tinha escutado isso. Por um lado é bom escutar de vez em quando a palavra burra, para saber o que essa palavra representa. Eu faria tudo de novo. Naquele momento do jogo eu faria tudo de novo. Por quê? Porque eu falo para vocês e falo ao mesmo tempo para o nosso torcedor. Vocês não têm as informações que eu tenho. Por exemplo, o Franco. O Franco quase que nem joga a partida, porque é um jogador que nem o Douty, que vem jogando todas as partidas, vem com o cansaço, estava com a perna bastante pesada, e era um risco colocar ele em campo. Nós colocamos pela situação que a gente vive. Fizemos 2 a 0, faltando 15 minutos, 17 minutos para terminar o jogo. Obviamente que eu tenho a informação para não perder meu jogador. Eu vou tirar o Franco. Coloquei um atacante, até porque eu estava com 3 zagueiros. Então era só segurar, ser malandro no jogo, e nós iremos conseguir a vitória que era o nosso objetivo. Aí infelizmente nós tomamos 2 gols. É lógico que qualquer torcedor não vai gostar, mas não tem problema nenhum. A responsabilidade é toda minha. Eu só pago para isso, para fazer as substituições, para treinar meu time, para buscar sempre os melhores resultados para o meu clube. É o que eu procuro fazer. Sabe por quê que eu estou bem tranquilo? Uma que até estranha, né? A reação da nossa torcida, que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2 a 0. Chegou o empate. Mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre, sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Olha aí, Mauro César Pereira. É o Renato Gaúcho falando que ele nunca tinha escutado a palavra burro. E aí ele finaliza e eu estou tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Agora, dá pra dizer que a culpa é do Renato, do Grêmio, porque o Grêmio ontem foi massacrado também, hein? Eu vi o jogo. O segundo tempo foi de dar dó do que se viu do Grêmio em campo. E ele ali mantendo a confiança, a autoestima, Mauro César Pereira. É, a autoestima não ganha jogo, né? Pode ser bom pra ele. Pode se olhar no espelho e achar que é o maior técnico do mundo. Mas o time está mal. Ontem jogou mal. Ele já foi chamado de burro pela torcida do Fluminense 2008, por exemplo, do vice da Libertadores. Talvez tivesse com algum problema de audição. Não tenho ouvido, mas foi chamado de burro, sim, no passado. O Renato tem rebaixamento no currículo, tem momentos difíceis e momentos bons. Quase todo técnico aí que está na estrada há muito tempo, né? Agora, e o Abel, Mauro, tem comprado o barulho dele? Ele pode comprar o barulho do que ele quiser. O problema é dele, né? O outro lá, o Roger Smith, técnico do Benfica, estava reclamando. Outro dia também que a torcida estava vaiando. Foi agora, final da temporada, o Benfica estava num momento meio difícil, o esporte foi campeão. O alemão que treina o Benfica lá em Portugal, que é de onde veio o Abel, né? Também reclamou lá da torcida. E quem falou aqui, falou, nunca fui chamado de burro do Botafogo, né? Não. É, o treinador do Botafogo. O Luiz Castro? Falou, nunca fui chamado de burro. O do Bahia. É, foi o... O treinador do Bahia. Renato Trindade. Renato Trindade, nunca fui chamado de burro. Mas olha, só queria colocar uma situação aqui. Renato Paiva, né? Não foi a torcida do Grêmio? Renato Paiva, Paiva. Renato Paiva, Paiva. Não foi a torcida do Grêmio que fez uma estátua pro Renato? Você faz estátua pra burro? É esquisito isso, né? Quem faz estátua pra burro é o quê? Só pra colocar, né? Só pra dar uma... Isso é uma coisa que tem no futebol há muito tempo. Quando o torcedor tá insatisfeito com as escolhas do técnico, chama o técnico de burro. Isso acontece sempre, acontece aqui, acontece lá fora, acontece em todo lugar. Não vejo muito motivo pra isso. É chato, claro, desagradável, né? Pro treinador, mas... As coisas funcionam assim. Enfim. Xinga a mãe de hábito. Funcionam assim no futebol. Então, é uma discussão meio... Pode falar que o pessoal não dá nada. Pode falar, por exemplo, que o Palmeiras perdeu ontem dois pontos, né? Acho que é muito mais importante falar isso do que falar... Aliás, o desvio de foco dos técnicos é uma coisa impressionante. Um tem problemas e tudo, ele fala, ah, eu sou bom, não sei o quê, aí a autoestima dele vira pauta. Então, não se fala dos erros do Renato à frente do Grêmio, que tem os seus erros. O Grêmio tá mal colocado porque o Renato também tá errando. O time tá errando, o técnico faz parte desse combo de problemas. E o Palmeiras deixou de ganhar o Grêmio no jogo que poderia ter vencido. Então, vamos falar sobre o que o técnico do Palmeiras defende. Isso não interessa, isso aí é secundário. Pouco me importa. A questão é a seguinte, o Palmeiras ontem perdeu a chance de grudar no Flamengo. De ficar um ponto no Flamengo. Tá lá junto com o Botafogo atrás até, né? Os critérios de desempate. Poderia ser o vice-líder grudado no líder. E estar atrás, três pontos. E atrás, inclusive, do segundo colocado pelos critérios de desempate. Eu acho que esse é o assunto mais importante. Pro torcedor do Palmeiras, o que mais interessa? O fato de não ter vencido, por que não vencer um jogo vencível, digamos assim? Ou a defesa de um técnico ao outro, se isso é corporativismo, se não é? Enfim. Eu acho que a gente, imprensa, morde muito a isca. Compra muito a pauta fácil dos técnicos que tentam desviar o foco. Todos fazem isso, praticamente. É muito comum isso. O time perde, joga mal. O técnico joga um outro assunto. Todo mundo fica debatido sobre isso. Eu acho uma grande bobagem. Não interessa nem um pouco. Por que um fala do outro, se defende, se brigou, se acha injusto? Tudo bem. Vai lá, dá opinião. Eu tenho todo o direito de dar opinião. Mas eu não vou ficar comentando isso. Entendeu? Isso é a pauta que o pilhado que bosta aí. Ele adora a falta de assunto. É pena que ele sai. Ele volta a escola pra ele. É muito amigo, é muito querido. Aproveitando que ele saiu, vou meter o cacete nele. Ele fica gritando, fazendo escândalo. É um momento bom. O daronco, né? O daronco. Ele fica quieto. Eu acho que a reação do torcedor, porque o Grêmio tava 2 a 0, o Renato fez algumas mudanças e tomou dois gols rapidamente. Em três minutos, dois minutos, o Palmeiras fez dois gols. E foi pouco depois das mudanças. Eu entendo até que, de repente, um jogador está desgotado, não tem condição de continuar. Mas as mexidas... O Rodrigo Cárcio tinha acabado de entrar. Quando saiu o primeiro gol do Palmeiras, que foi um gol. Até com uma dose de sorte, a bola resbalou, subiu, o Flaco cabeçou pro gol. E depois o belo chute do Estevam, que marcou o segundo gol do Palmeiras. E terminou o jogo com o Palmeiras em cima do Grêmio. E o Grêmio só ali segurando o resultado. Então, pro Palmeiras, foi ruim. Era um jogo que poderia ter vencido. Aproveitar esse momento de fragilidade do Grêmio, de não estar jogando no seu estádio, ter que jogar lá em Caxias e tudo mais. O Flamengo ganhou um jogo difícil de ganhar, que foi contra o Grêmio. Exatamente. É uma rodada ruim pros dois. E o Flamengo se saiu melhor, né? Exatamente. Até tem muito torcedor do Flamengo que tem reclamado, né? Não, porque o Palmeiras joga depois do Flamengo toda a rodada. De fato, tem acontecido isso já várias rodadas. Eu digo o seguinte, no final do campeonato, quando você tá ali brigando cabeça a cabeça, isso faz diferença. Mas faltando mais de um turno, não chegamos nem à metade, eu acho isso pouco relevante ou irrelevante mesmo. Tanto que o Palmeiras sabia do resultado do Flamengo, sabia que tinha ganho e não ganhou. No outro dia, semana passada, o Flamengo perdeu pro Juventude. O Palmeiras jogou depois, tinha a chance de ser o líder e tomou três do Fortaleza. Então, acho que isso influencia. Só ganhar, né? Ganhou, já tá resolvido. Na reta final, não importa. Na jornada final, não importa. Botando poucas rodadas, aí é claro que você pode administrar. Eu tô na sua frente, você tropeçou, opa, posso poupar um jogador, posso mudar a estratégia, posso empatar esse jogo, posso jogar aqui de uma outra maneira, que eu sei que o meu rival foi mal. Ou ele foi bem, eu tenho que ganhar. Eu vou mudar a minha estratégia. Eu até entendo. Isso nas últimas rodadas, quando dois times estão ali muito próximos, ou três, eventualmente. Mas agora, acho isso um pouco importante. Mas o fato é, o Palmeiras perdeu uma chance de vencer um jogo vencível, né? E o terçudo do Grêmio, se é exagero ou não chamar de burra aí, o caralho vai ter a sua opinião, tem motivos pra estar insatisfeito com o trabalho do Renato Portaluppi e dos seus jogadores. Simples assim. Agora, se ele acha que ele é bom, que ele é ruim, que ele é mais ou menos, Jesus mostrou o quão bom ele é, né? Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, rumo à marca de 5 milhões de inscritos no canal Jovem Pan Esportes. Vampeta, você gosta dessa autoestima toda aí do Renato Gaúcho, que foi chamado de burro pela torcida do Grêmio, Vampeta? Rapaz, eu tava vindo, viu, Pedro? Eu nasci, Flávio, num município chamado Nazaré das Farinhas, 70 quilômetros de Salvador, e lá no nosso município, quem não é da cidade, a gente fala que é na zona rural. E na zona rural, a gente fala que os burros comandam os cavalos. É? Se você pegar um burro, botar com 5 cavalos, o burro vai, os cavalos vão tudo atrás do burro. É, pô. Burro comandam cavalo? É, pô. É verdade mesmo. Será que é por isso que você pega... O treinador de burro, então... Se você pegar um burro e botar 5 cavalos, o burro sai, os cavalos vão tudo atrás. Pô, Vampeta, você teve uma experiênciazinha com o treinador, te chamavam de burro? Pô, o cara... De burro, não. De cachaceiro. Pô, é menor de burro, bô. O cara falava assim, eu vou pê, tá, com aquele verbo... Seu cachaceiro. Na quarta divisão em São Paulo, eu digo... Ô, meu irmão, você tá em cima da lade, vai ver sua mulher, tá passando no Merleague. E, domingo, 10 horas da manhã, você tá vendo lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Vou jogar lá, é quarta divisão, né? Centrador, Vampeta e tal. Qual era a atração na quarta divisão do Cavalo Paulista? Eu vou meter a Federação Paulista no pau, que é onde eu ia, era atração. Bebedouro, tudo, as torcidas, todo mundo dá pra ver eu, né? Aqueles jogos domingo, 10 da manhã. 10 da manhã, na quarta divisão, aí eu ia, né? O cara com megafone em Santa Cruz do Rio Pardo. 400 quilômetros em São Paulo. Ô, Peeta, cachaceiro. O meu irmão vai ver sua mulher. Megafone. Megafone em cima de uma laje. A quarta divisão tem isso, sabe que o quê? Sabe que a quarta divisão é o Estádio Itaquero, Alice Park, Arena do Grego. A quarta divisão... Ô, Peeta, cachaceiro. Vai ver sua mulher, tá passando no Merleague, seu infeliz. Eu não respondia. É, domingo de manhã, tá passando no Merleague, vai ver sua mulher. Ou, vê aí a Record, a Record tem... Domingo de manhã na Record passa um monte de desenhos bíblicos. Também. Vai ver os desenhos bíblicos, eu sou infeliz. É, ficava chegando lá. É, aqui, cachaceiro. E o jogo domingo de manhã da quarta divisão, não sei se ainda passa, mas passa na Rede Vida. Na Rede Vida, pô. Pô, os caras... Na Rede Vida, você vai, não pode ficar dando nome não, que é o canal da igreja. Então, tira essa porra desse microfone daqui de pé. Tô lá em Taboão da Serra, domingo, 10 horas da manhã. Ó, na Rede Vida, a lua na cabeça, o jogador errando, na quarta divisão... Tu acha que na quarta divisão... Na primeira, os caras já erram. Tu acha que na quarta, os caras da Serra? Aí, o cara falou assim, velho, você tá dando nome. O cara da Via da Rede Vida, tá dando nome ao canal da igreja. Então, tira essa porra daqui, que... Tira esse microfone daqui, vai. Pô, o outro esquerdo... Porra, o Bruno, eu sou infeliz, ó. Chega no fundo, é quarta divisão, não precisa acertar o passe não, cruza. Que o cara pode fazer um gol contra o zagueiro, não precisa ter ninguém. Ele falou, ô professor, se eu soubesse fazer isso tudo, eu não tava na quarta divisão. Eu não sei ser o burro do caralho. Aí, o cara vinha na Rede Vida, ó, tio... Voltando pro rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, combate de ponto nesta sexta-feira. Sextou com essa história. Tô vendo o canal da igreja. Campeta na quarta divisão como técnico. História boa. Na quarta divisão, rei de vida. Transmite os jogos. Ó, não pode dar palavrão, não pode dar nada de... Ô, velho, na quarta divisão, os caras que dão o quê? Ô, meu bem! Lembrei do Mano Menezes e do Yuri Alberto. Lembra que foi chamado de burro? Você é burro, você é burro! Aí, na primeira divisão, os caras ganham meio milhão, dois milhão por meio. Lá, aquele velho da quarta, o salário de mil e quinhentos, dois corpos. Eu fui, vamos abrir tudo. E eu ia com amor à força, viu? Porque eu conheci São Paulo toda. Alguns municípios de São Paulo, por exemplo, eu ia em Campinas todo ano. Tem Guarani e Ponte Preta. Aí, Ribeirão Preto, Botafogo. Só o Jair e o Preto. É, então, mas aí você ir pra Bebedouro, Santa Cruz, é quarta divisão. Viajar, pegar, ia... Ia pra mim, tá aí no interior, Tupã. Ia pra tudo, tá no mar, tudo longe. E é de onde? Eu ficava olhando assim, ó. Isso em São Paulo é da hora mesmo. As pistas, não tem buraco. Tudo pedagiado, tudo bonitinho. Passava em cada cidade, cidade tudo arrumadinha. Tudo. Eu fui com o dono do time, que é o seu Mário. E ele falou... Aí a gente ficou, né? Aí eu fui pro meu quarto dormir meia-noite. Jogo dez da manhã, né? Aí ele chegou, oito da manhã. Porra, que hotel de merda vocês me botaram? Falei, mas o que foi que houve? Não tem energia. De como não tem energia? Eu tive que dormir no escuro. O ar-condicionado não funcionava. Aí eu digo, mas não. Então, ô, supervisão vem aqui, ó. O homem é dono do clube, irmão. Aí ele falou, não. Quase todo mundo. Se eu tinha uma pitada, eu digo, tinha tudo. Ele não sabia botar a chave. Aquela chave que barra. Ele não sabia botar a chave. Você bota a chave que aí é tudo. Grandes histórias. Dono de banco. Ele põe. Você teve alguém pra fazer. É. O Brasil é maravilhoso. O Flávio é camarada na Europa. Nosso país é maravilhoso. Ainda mais aqui. A gente tá falando da quarta divisão de São Paulo. Vê se acontece uma coisa dessas aí na primeira divisão, na segunda divisão. São histórias que você só tem na quarta divisão. Mas isso é verdade mesmo, Flávio. E a galera pagava em grado pra chingar o vampiro. Mas isso é verdade mesmo. Então, o burro, quando ele caminha, se tiver cinco cavalos, vai atrás dele. Gostei disso aí. Pode dar uma pesquisada. É, nem precisa. Você é que correto. Mas eu não vou dar uma verdade. E a gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro. Pode jogar na tela a tabela do Campeonato Brasileiro 2024. O Grêmio segue no Z4, na 18ª colocação, com 11 pontos. E o Renato Gaúcho deu uma declaração dizendo que não se preocupa, hein? Com essa fase atual do Grêmio. A zona de rebaixamento. Que é o que, de fato, importa. Não é a autoestima do Renato, que a gente acompanhou aí. A defesa do Abel Ferreira. É o Grêmio na zona de rebaixamento, com 11 pontos em 12 jogos até aqui. Flávio Prado. Tá fora do padrão. Tem jogos a menos, né? Tem condição de se recuperar. Dois jogos a menos. Se ele, em tese, ganha esses dois jogos. 11, 14, vai 17. Já vai pra parte de cima da tabela. Então, é isso, né? É isso mesmo, né? O Grêmio, é isso. É. 11, né? Tem dois jogos a menos. Vai ter sete e ele já vai. Não, pera. Número de pontos. O Grêmio tem 11 pontos. É isso, né? Ele vai ter... Então, já vem... 11 pontos e 12 jogos. Ele já fica depois. 11 pontos e 12 jogos. Ele fica... Uma vitória, ele já passa... Ele passa... Ele ciúma. Vai pra... Ciúma. É isso. Então, a gente tem que olhar com uma certa... Com uma certa parcimônia, porque... O Grêmio já tem 14 jogos. O Fluminense tem 14 jogos. Esse... O Fluminense tem que se preocupar mesmo, né? É, o Renato disse que não tá preocupado ainda com a presença do Grêmio. O próprio Criciúma... Na zona de rebaixamento. O Flávio, o próprio Criciúma tem 12 pontos... Tem 12 jogos. Também. Dois jogos a menos. Também. Esse tá lá em cima, ó. Então, esse é pra preocupar os outros. Porque, teóricamente... 16 pontos. Quando começou o campeonato, o Juventude também. Ah, o Criciúma, o Juventude, os times vão cair. O Criciúma tem... O Juventude tem 13 jogos. Tem os jogamentos também. Que é contra o Inter, o clássico, o Renato. Pois é. De qualquer forma. Aí você fala, bom... Se esses times ganharam o posto... Aqueles que estão lá embaixo, eles têm que se coçar, né? Fluminense, que empatou de novo ontem. E o... Mas, olha, o Grêmio, aparentemente... O Corinthians tem que continuar se preocupando. Claro. E o Cuiabá é engraçado. Ele conseguiu alguns resultados diferentes. Bons. Mas ele tá coladinho, né? 13 pontos, ó. Ele tava muito mal, né? Ele tava em último. Pois é. O Corinthians tem o Cruzeiro fora e tem o Vasco fora. Coríntios e Vasco até um confronto direto. Daqui pra frente, na tabela do Campeonato Brasileiro. São dois jogos importantes aí pro Corinthians. A gente analisando aqui o Z4 do Campeonato Brasileiro. E aí...